Está bem falante a Nava Tilova. A Nava Tilova gosta de uma conversa. Servindo no segundo game do primeiro set, a Lindsay Davenport. Jogou na rede a Enan. 15-0. Jogou na rede a Enan. 15-0. Jogou na rede a Enan. 15-0. Belíssimo roleio, firme a Davenport. 30-0. Não parecia que era sólido? Saiu a bola da Enan, mas saiu por pouco. 40-0. Como roleia bem a Davenport. Jogo empatado nesse primeiro set. Um a um, vamos agora para o terceiro game da primeira parcial. Vai servir Martina Nava Tilova. Ela falando para o boleiro, né? Você não gosta de mim? Você não quer me dar bola? Na próxima vez eu peço por favor. E ela cantou, né? Cantou essa bola fora na Avratilova. 15-0. 15-0. Essa foi boa. Ela deixou e a bola foi um metro dentro. Ela ainda brincou, né? Peço desafio. 15-0. 15-0. 15-0. É demais, belo ponto agora da Navratilo, parece que jogaram meio que frescobol agora, e a Lindsay Davenport sai rindo também, 30 a 15. O que aconteceu ali, o microfone soltou, tava achando estranho, é difícil você conseguir correr, se movimentar, com esse aparelho no corpo, né, você põe no bolso, pendura atrás, e ó lá, e ó lá. Ela falou que a Steffi Graf é tão rápida quanto a velocidade do som. Agora ela sacou a 20 km por hora e pediu pra que desligasse a máquina, pra que não ficasse evidente que ela tá sacando a 20 km por hora. E tomou uma devolução no pé agora, hein. Exatamente. 40 a 30. Eu vou na frente a próxima vez. Ok. Se eu puder pegar isso. Oh, mano. Jogou na rede a Davenport, e mesmo com esse saque a 20 km por hora, Enan e Navratilo vai confirmar o serviço, e abrem 2 a 1 nesse primeiro set. Esporte TV, o canal Câmpion. Antigamente eles jogavam futebol arte. Mas agora é futebol show. Campeonato Brasileiro de Showball. Ao vivo e exclusivo. A partir do dia 25, nos canais Sport TV. Planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Estamos de volta. Você acompanhando o amistoso de tênis para o Haiti, aqui no Sport TV 2. Imagens ao vivo do Indian Wells Tênis Garden. Lembrando pra você que a partir desse domingo, o Sport TV 2 acompanha todas as emoções do Masters 1000 de Indian Wells. Primeiro Masters 1000 do ano, servindo agora no quarto game do primeiro set, a Steph Graff. Caiu de novo o microfone. De novo o microfone da Steph Graff. Engraçado que o da Navratilova não cai, né? A que mais fala é que o microfone dela tá intacto, né? E essa informação que está passando na parte de baixo do seu vídeo é pra quem mora nos Estados Unidos, né? E como eles devem proceder pra fazer as doações para o Haiti, né? E agora ela tá falando o seguinte, você vai se ver com o André Agassi depois, que é o marido dela. Ela tá perguntando, primeiro serviço? Ai, Davin Port, essa tava fácil pra ela, jogou pra fora. Davin Port tem como título que ela disse o mais importante pra ela, e ela foi a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 96 em Atlanta. Esse é um belíssimo título. Ela que começou a jogar em 93, né? Três anos depois, já conquistava a medalha de ouro. E nos Jogos Olímpicos de Atlanta, né? No país natal, né? Joga na rede a Steph Graff. 0,30. Davin Port tem uma vitória interessante. Ela foi campeã de Wimbledon em 99, derrotando na final exatamente a Steph Graff. 6,4,75. Categoria da Enan, belíssimo lobby, 0,40. Enan e Navratilova tem o triplo breakpoint. Que esquerda tem a Enan, né? Que toque que ela tem. Ela tem força e jeito, ó lá. Joga na rede a Steph Graff. Esse game para a Enan e a Navratilova. Elas abrem 3 a 1 nesse primeiro set.